Uma soprano, uma pianista e uma pitada de ironia. Assim se apresenta o espetáculo A Erudita, criado e protagonizado por Priscila Clare. O texto trata de uma cantora lírica em conflito que decide se libertar da postura rígida imposta pela música erudita. O espetáculo, que tem direção de Antônio Endelbrando, faz parte do projeto Troca, da campanha de popularização, que dá destaque a produções experimentais. É sobre uma cantora lírica que canta e que quer cantar com o corpo todo, que quer explorar o espaço, que ela não consegue mais cantar parada, rígida. Ela vai interpretando as canções. Eu falo elas, mas na verdade é muito eu, não é bem um personagem. Sou eu mesma interpretando as canções de uma forma que explora bastante o espaço e se relaciona com as outras atrizes em cena e com a plateia também. Erudita o quê? Erudita ou não mexe o braço? Ah, pode até mexer. Se for cantar a mara de ópera, por exemplo. Mas um lead não se canta mexendo jamais. Eu fui percebendo que os cantores geralmente se apresentam muito rígidos, sabe? Mas é porque não existe um trabalho voltado para isso, para se portar em cena. E como você vai entrar num palco, como você vai encarar esse público que está à sua frente. Qual o valor dessas palavras que você está cantando nessa música que você está cantando. A ironia vem da forma como a crítica é colocada, porque na verdade o espetáculo é isso, né? É uma crítica a esses padrões rígidos, assim, muito tradicionais, às vezes, que a música erudita ainda tem. E no meu espetáculo, na Erudita, eu abordo essa questão dessa formalidade e vou desconstruindo essa formalidade de uma forma cômica também. Porque não é concerto. O espetáculo, apesar de ser um pouco um concerto, de eu cantar repertório erudito, cantar Mozart, Debussy e tal, ele tem essa preocupação com o visual, assim, e acaba tirando um pouco essa seriedade que tem a música erudita, essa rigidez. O espetáculo, o espetáculo, é um pouco a música que você está cantando. Amém.